Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom comigo, graças a Deus está tudo bem, espero que esteja bem com vocês também. Primeiramente, queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado por essa força aí, obrigado pelo carinho de vocês, aqueles que não se inscreveram no canal, se inscreve aí para dar essa força também, porque às vezes tem pessoas que assistem o vídeo e não se inscreve, então dá essa força aí, assista o vídeo até o final, que é importantíssimo, que eu preciso de banco de horas para monetizar meus vídeos, e também para obter informação do que está relacionado ao vídeo, então é importantíssimo, dá aquele like e comente também, aqueles que eu não responder na hora, eu vou responder depois carinhosamente. Então hoje eu vou passar para vocês uma música do Creedence, que se chama Have You Ever See The Rain? Have You Ever See The Rain? Mais ou menos isso. Então essa música ela fez muito sucesso na década de 70, aliás, ainda faz sucesso, ela ainda faz sucesso, então eu coloquei muito simples para lá, é aquilo que eu falo, eu sempre trabalho de uma maneira simples para chegar em uma maneira fácil para você aprender, então eu faço a melodia com o dedo só na mão direita, depois eu faço com todos os dedos. A mão esquerda eu faço os acordes e a descrição está em cima. O que tem de diferente um pouco da mão esquerda é que essa maneira dos acordes que eu faço aí, tem alguns que eu faço aí, tem alguns que são invertidos, que geralmente eu uso no acompanhamento, entendeu? Do teclado, no acompanhamento automático. Quem se sentir na dificuldade, usa o acorde mesmo, conforme eu sempre faço nos outros vídeos, com a tônica, né? Começando com a tônica, né? Então quem se sentir na dificuldade de fazer um acorde invertido, né? Mas é bom aprender tudo, né? Então essa maneira dos acordes é a maneira que eu uso no acompanhamento automático do teclado. E o que é interessante é que eu vou postar esse ritmo, né? do Cluidance, eu vou postar na descrição do vídeo lá, para vocês baixarem, entendeu? O arquivo, né? Está aí, para a teclada e amarra. E vai estar lá, é só você baixar e ele já tem a introdução, tá? E tem a finalidade, ele na verdade, acho que ele só tem duas viradas, né? Mas são essencial para a música, né? Que é a estrofe e o refrão. Então, está super show de bola. Está funcionando legal no meu teclado aqui. Então, eu espero que funcione no teclado de vocês também. Então, ele tem uma introdução e tem a finalização também show de bola. E tem, são duas viradas que tem, né? Que são o... A variação, né? São duas variações, né? Que ele tem. Mas está show de bola, dá para tocar a música toda. Então, conforme eu sempre faço, esse ritmo que eu vou colocar para baixar aí, eu sempre toco no 770, 750. Eu acredito que funciona no 670 também. E outro modelo acima, do 670, sei lá, esse é o modelo mais novo. Eu não sei informar, né? Se funciona em todo, mas é só baixar e testar para ver esse ritmo, tá bom? Então, é isso aí, galera. Então, só tenho a agradecer, né? Frisar mais uma vez de não deixar... Aliás, de assistir o vídeo, né? Até o final, que você vai obter as informações e vai me ajudar no canal. Então, vamos lá agora para o vídeo lá de explicação lá da aula da música, tá? Então, vamos lá. Então, conforme a gente sempre faz, né? Eu vou dividir a música em duas partes, né? A estrofe e o refrão, tá bom? A gente vai fazer a estrofe primeiro. A mão esquerda, eu vou usar os acordes que tem do acompanhamento, que eu uso no acompanhamento tomático. Mas, quem não tem, pode usar com a tônica normal, entendeu? E a descrição do acorde vai estar acima do vídeo, conforme eu sempre faço, tudo bonitinho, tá bom? A mão direita, eu vou fazer a melodia com o dedo só, depois eu faço com todos os dedos, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é a estrofe toda, entendeu? Você só vai repetir ela, tá? Então, não há necessidade de eu fazer com o dedo de novo. Então, agora eu vou fazer com todos os dedos da mão direita, tá bom? Então, agora eu vou fazer com o dedo de novo. Sua estrofe aqui, entendeu? Você só tem que fazer ela duas vezes para depois ir para o refrão, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o refrão. Vou fazer com o dedo só e depois eu faço com todos os dedos da mão direita. Então, agora eu vou fazer com o dedo só e depois eu faço com o dedo só e depois eu faço com o dedo só e depois eu faço com o dedo só. Então esse é o refrão, é só repetir, mas aí não há necessidade. Então agora eu vou fazer com todos os dedos da mão direita. É isso aí galera, então agora fecha a música, o refrão, é só treinar, entendeu, ir pegando, quem achar que não vai usar acorde invertido, que não quer usar, usa um acorde com a tônica, que eu sempre passo nos outros vídeos. E aquilo, eu pedi para você, se inscreve no canal e dá essa força aí, dá aquele like e não deixe de comentar, tá bom? Dá essa força aí no canal. Então galera, um abraço, fica todo mundo com Deus aí, e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Tchau.